Música As delegacias de polícia em Santa Maria passaram por ações de sanitização em combate ao coronavírus entre a quarta e quinta-feira. A iniciativa, sem custos para o poder público, é da empresa Desinservice, que já realizou ações semelhantes em diversos pontos da cidade. O produto aplicado é o Quaternário de Amônio e Biguanida de Quinta Geração, que, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, pode ser usado para a desinfecção de objetos e superfícies contra o vírus da Covid-19. A ideia é estender as sanitizações para delegacias das demais cidades da região, o que deve ocorrer nos próximos dias. A desinfecção é realizada na parte interna e externa dos prédios. A desinfecção é realizada na parte interna.